Eu estou aqui com o Carlos Menezes, do Aras Estigmata, de Borda da Mata. O Carlos também é vice-presidente da Associação Árabe dos Criadores de Cavalos, né Carlos? Estamos aqui acompanhando a 17ª Exposição Internacional do Cavalo Árabe em Avaré. Carlos, como é que é essa exposição? Explica um pouquinho para os nossos telespectadores o que é essa exposição do Cavalo Árabe. Oi Marcelo, primeiro é um prazer estar falando com vocês da Rossi. O Cavalo Árabe, ao longo desses anos, desenvolveu dentro das pistas essa exposição internacional que reúne a possibilidade de todos os criadores virem e apresentarem seus animais, tanto de criações nacionais, de cavalos importados, e é onde você traz aqui para todo mundo a oportunidade de fazer uma exposição, e é onde há julgamento de conformação, esporte, performance, diversas atividades. Agora, dentro da exposição também acontece um leilão importante aí, no qual você está participando com oito animais, né Carlos? Isso Marcelo, nós temos aqui, nesse momento, um leilão que tem o nome de Breeders Prestige. Basicamente, esse nome veio porque no meio dessa exposição internacional é feita uma prova, que é a prova de Breeders Cup, que é a Copa de Criadores, onde, pelo julgamento, é eleito o melhor criador do Brasil para este ano. E aí, nada mais justo do que quando você está fazendo um leilão com 32 animais, onde participam aí 4 aras, o aras JM, o aras El Madan, o aras Estigmatas e o aras Vale Formoso. Então, nós se juntamos e resolvemos proporcionar aos criadores um evento, aonde você pode fazer essa transferência de genética para os novos e os atuais criadores que tem hoje no cavalo árabe, uma grande oportunidade em ofertar grandes matrizes para eles. Agora, a exposição também é um tipo de um prefácio do grande evento do cavalo árabe, que é a nacional, que acontece agora em novembro, né Carlos? É isso, porque quando você sai daqui com um cavalo campeão reservado, aqui, por ser uma exposição mais próxima da nacional e um dos eventos mais importantes do cavalo árabe, sem dúvida, é um prestígio muito grande para os cavalos que saem daqui com um resultado bastante positivo. E aí, agora nós vamos ter a nacional, que é o evento que movimenta mundialmente o cavalo árabe. Você vai ter um recorde de público, de pessoal dos Estados Unidos, pessoal de toda a Europa, vai vir poloneses, franceses, italianos. Isso, para nós, é uma recompensa. E muitos representantes de sheiks que vêm para cá para poder analisar e ver o que o Brasil está fazendo. É isso que é muito importante. Agora, diga para nós, o que o Brasil está fazendo? Como é que está o cavalo árabe aqui no Brasil com relação ao resto do mundo? Então, na verdade, o Brasil hoje passa por um momento espetacular. Quando você tem uma economia do país totalmente estável, você vê que todos os grandes fundos estão vindo para o país e fazer novos investimentos. O país, num PIB crescente, traz uma estabilidade. E isso automaticamente reflete no esporte, reflete numa criação de cavalos, porque vira uma oportunidade das pessoas poderem investir mais em cavalos. E isso faz com que você aumente a sua carga genética, aumente a sua qualidade com grandes animais de fora, tendo a oportunidade de importar esses animais, como ter a condição de exportá-los. E hoje o Brasil é player. Então, o Brasil, nesse cenário mundial, ele está muito bem representado e com uma criação, nesse momento, espetacular. Está aí hoje o nível dos animais apresentados. Carlos, o cavalo árabe, ele traz consigo um status, é um dos primatas dos cavalos, e é um cavalo assim, muito glamouroso. É um cavalo só para criadores, ou é um cavalo que qualquer pessoa pode ter? Não, é um cavalo que todos podem ter. Antigamente existia esse cenário de que o cavalo árabe era um cavalo elitizado, um cavalo exclusivo. E, na realidade, ele não é um cavalo elitizado, ele é o pai de todas as raças. Isso é verdade. Ele é o cavalo mais antigo, ele é um cavalo milenar, é um cavalo que traz no seu sangue a complexidade, o que faz ele ser um cavalo completo. Faz um cavalo tão bem para o esporte, ele pode fazer balizas de tambor, ele pode fazer hipismo, ele pode fazer provas de performance, como o Western Pleasure, English Pleasure. Ele pode fazer diversas provas que são sucesso. Prova de Tim Penny, em rédea. É que hoje você pode participar com todos eles. E isso faz o cavalo árabe ser um cavalo que esteja tão perto das pessoas que queiram fazer o esporte, como estejam perto das pessoas que gostam da conformação. E por que a conformação? Porque realmente o cavalo árabe, ele é o exemplo da beleza. Ele é a nossa top model. Ele traz no corpo a elegância, ele traz naquele pescoço longo e arqueado, uma cabeça extremamente refinada, olhos muito grandes, o rabo levantado para as costas, o que dá um tipo... Olha, só de falar já me arrepia. Eu vi que tem uma égua que chama Sicarelli, é? É. Vocês usam o nome de top mod, assim, nos cavalos? É, porque a Sicarelli, para mim, é uma glória. Imagina você ter uma potra nascida na sua casa e que durante três anos ela é apresentada na Breeders' Cup dentro dos meus conjuntos que eu sempre coloquei e ela me proporcionou ser campeão duas vezes na Breeders' Cup com ela fazendo parte do time, ela sendo a melhor potra mais pontuada em 2008, ela sendo a top 3 em 2009, top 3 em 2010. Quer dizer, mostra que ela tem tanta qualidade que ela é de fazer a inveja mesmo para a Sicarelli. Nada mais justo do que ela ter esse nome, né? Tá certo. Quem quiser conhecer um pouquinho do cavaloário pode visitar a Nacional, então que é um evento aberto ao público, né, Carlos? É um evento aberto, vai ser um evento muito bonito. Nós estamos dedicando bastante a esse momento nosso, principalmente por causa do Brasil, está acontecendo isso. Vai ser no Helvetia Ride Center, é um espaço novo, criado para poder atender a atividade equestre, é um lugar muito bonito, onde nós vamos ter diversas provas de todos os tipos, com muito glamour, muita coisa bacana e sendo ao mesmo tempo popular para que todo mundo tenha o acesso. Fica aí então o convite para o pessoal ir lá ver a Nacional do Cavaloário, que acontece em novembro, a Indaiatuba. Obrigado, Carlos. É importante falar que lá vai ser de 17 a 22 de novembro. 17 a 22 de novembro em Indaiatuba, no? Não perca aí, no Helvetia Ride Center, quilômetro 49 da Castelinho. Ok, obrigado, Carlos, boa sorte aí. Obrigado, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.